O Vale é rico de naturezas, de culturas, de histórias e de gastronomia. Aqui nós temos a maior diversidade de regiões que vocês possam imaginar. Com praia, montanhas, cachoeira, tudo aquilo que eu conheço bastante em família. Hoje estamos em Lagoinha, na Cachoeira Grande, para aproveitar um dia maravilhoso nesse comecinho de fevereiro. Espero que vocês curtam música com a gente também. Vamos lá? Vamos lá! E aí oi